Fala galera, beleza? Aqui a gente tá falando do Lucas Então, a base dos Defenders atualizou de novo E tem muita coisa nova Por exemplo, o elevador O negócio de esmurrar Agora tem física, muita coisa mesmo Então, é, bora lá Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Agora você tem que ser um big jovem. Be a big, be a big man.